Música Oi meninos e meninos, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Lorena e no vídeo de hoje eu estou com a Clara Oi gente, também estou com a minha amiga Giovana E hoje a gente vai fazer para vocês mais um desafio do JazzBerry E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal aqui embaixo Então vamos lá, bom gente, já fiz esse canal com a Marcia e vocês não vão ver Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo E olha só gente É tipo assim, como nós estamos em 3 Mas essa é a pior situação, né? Porque a gente vai morrer Brincadeira, tem várias aqui, eu quero pegar as luzinhas, né? Quem quer pegar as luzinhas na outra mão? A possibilidade de todo mundo pegar Então tá, a gente está com o rolo de papel, né? Porque a gente ama cuspir, né? Brincadeira A gente já sabe que não vai ser bom A gente já sabe, né? E gente, a Clara também tem um canal Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Confira lá, tá? Então vamos lá? Tá, então vamos fazer o 2 ou 1 Quem sair é o que você está ferrado Que vai pegar o primeiro? É o primeiro, quem sair? Uhum E depois você faz barulho E a segunda e a segunda Tipo assim, ó Se eu sair, vai ser o primeiro Depois você, depois você Vai ser de olho escuro Ai, que bom, né? Então vai, vamos, vai 2 ou 1 2 ou 1 Então tá, o último que sai Vai 2 ou 1 A Clara Ai, pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Você vai ser a primeira Ou a segunda Ou a terceira Tá? Aí vai Ai, que sorte Gente Ai, que que é isso? Ai, tô sem a caixinha Peraí, gente, eu vou Então eu vou buscar a caixinha Já vou com a caixinha Bom, gente, eu já busquei a caixinha aqui Tá todos os sabores Aqui, tá em inglês Mas a gente sabe A gente sabe Só que não A gente não sei qual que é o seu Gente, então O dela ou pode ser queijo estragado Ou o meu fato Ela ama E Queijo óleo caramelizado Vai O que? O que? Que é o pipoca caramelizado Ah Então espera Vai todo mundo, tá? Acho que é peijo Tá, então eu vou pegar papel Tá, então eu vou pegar o papel Essa é a última Da sorte Ah, obrigada Tic tac, aquela Gente, então Não, você tem leite estragado Eu vou Porque eu já peguei da outra vez Leite, me ferrei Vai Claro, tenha sorte Tira Ah 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 Acredito, gente Ela pegou azul Tá nem graça Sem graça Não, isso tá bom Qual que eu vou fazer Passa de dente ou blueberry Passa de dente ou blueberry Passa de dente ou ti Então vai Em três Dois Vai Ai Não é ruim Mas vai, pega Eu quero Não precisa Ó, quem ganhar Acerta, ganha o ponto Tá, quem ganha Só passa no topo, coragem De enfiar tudo na boca Todo mundo junto Pera aí Ficar tudo na boca Vamos Antes Ative o zinho Oh, 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 oh Você tem que enfiar tudo na boca Ai, me defende Não, tem que enfiar tudo Tá, gente, então É, então Vamos lá É a regra Morde só um pouquinho Então vai, gente Pera aí A regra A regra Quem comer tudo Ganha um ponto, tá Mesmo se for ruim ou boa, tá E quem cuspir Não ganha nenhum ponto Tá bom Então vai Três Isso vai Pai Jesus Tum, tum Tum Hum, pivote Caralho Coco Tem gosto Morde Eu não Tô comendo Vai É tudo bom Tá agirante Não, tem pra comer É Então a gente Peguei coco Um ponto Um ponto E um ponto Gente, então Olha Eu já peguei esse daqui No outro vídeo Eu quase morri Porque é de ovo estragado Ou pipoca Pipoca com manteiga É ruim Nossa Esse daí Desculpa, mas se cê pegou É de queijo estragado Pipoca não Então, gente É o meu Cheiro Cheiro da aceleração 3, 2, 1 3, 2, 1 Ai, que doido Ó Ai, meu Deus Oi É boa? Ai, eu não quero Não tem coragem Ai Não tem jeito Nossa, gente É horrível Do que Volta A pasta de 10 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, tutti frutti Ou meia suja Olha isso Ah, o suco de pera Ou caca de nariz Vômito Pêssego Vômito Vômito Pêssego Ou vai ser Ó, porque é quase a mesma cor, né? Ou vai ser Peixe estragado Estambulho Banane Smooth Ai, que tem todos Tem Então, tudo Ou você pode ganhar Vômito Ou Pêssego Ou Peixe estragado Smooth De banana Estambulho Que é Morango Ficada de feliz do toque Então, vamos lá, gente Ah, esse aqui eu não consigo comer, eu acho Se Deus quiser Eu não sei Então, vai, 3, 1, 1, e vai Ai, não morde, não morde Vai, Clara, coloca 1, 2, 3, e... Subo de pera Subo de pera Não é boa Nossa Eu também não gosto Mas o que que é suco? Vômito Não é ainda bom, gente? Deixa estragado Gente, frutinha não é tão boa Tem gosto daquela pasta de dente Nossa Nossa, que bom Gente, tem mais Vai sobrar Vai faltar uma Então, você tá com o Ai, eu queria pegar ela É de coco Ou é de... Esqueci Leite estragado Assim, gente, vai faltar uma Então, quem, tipo, ficar com mais pontos Ganha uma Então, vai ficar leite estragado Ah Deixa eu sentir Leite, vai ser... Toma, Clara, pega aqui Ou vai ser queixo mofado Ou vai ser... Não! Ou vai ser... Não! Ah, tutti-frutti ou vai ser meia suja Esse daqui, gente, ó... Gente, parece meio suja ali Isso tem verde Todas tem Não adianta Esse daqui, ó... Não tá pedido Meu Parece ser mesmo Não, parece Coisa boa Gente, leite estragado Leite Pipoca calamizada ou... Ai, meu Deus Um queijão estragado Ou papel higiênico Ai, eu queria que tivesse um de papel higiênico Eu não Tá, aqui, ó Vou, aqui é o de papel higiênico Obrigada Ai, Jesus Vai em 3, 2, 1 e vai Calma, eu tô preparada Vai em 3... Ó, gente, quando falar já é tudo, não tem cor Ai, meu Deus Vai em 3, 2, 1 e vai Surpresa Leite estragada Pipoca É horrível Pega suja Ou meia limpa Pega de leite Tem um negocinho Dentro O quê? É, pipoca É horrível Nossa, gente, sobrou 2 A gente vai ter que fazer 2 ou 1 E quem sair por último vai ser o... A gente vai pegar o malandro Vai ser o malandro Vai, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Vai, 2, 1 Vai, cara Já tá lindo Isso é só pra ver você Então tá Vai pela sorte, posso começar Ai, Jesus Posso começar? Claro Yes Gente, né Vômito, pêssego Leite O peixe, o smoothie E o meu vai ser o... Pera, eu preciso pegar papel Ou sujeira Ou tipo... Sujeira? Não, é, meia suja Sujeira, eu não lembro direito Meia suja Meia suja Ou também tutti-frutti O seu é o branco? Tutti-frutti e sim Sockers Quer dizer que é... Se o seu é o branco Não, não é branco Isso daqui, gente Ai, ó Tá com cheiro de ruro Não, não é branco Não, não é branco Que cheiro bom Não me senti Só que a gente fica duas horas É Cadê o papel? Gente, então Tô sentindo o cheiro ruim do meu Muito bom Não adianta Vai Ela tá com sorte Aquelas coisas do Music Que ficam Gente, Music E com o branco Vai 3, 2, 1 Ai, meu Deus Quem ganhou? Nem ganhou O que é esse tiro, gente? Eu acho que foi Peixe Mas então foi isso, meninos e meninos Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like Por favor, deixa o like Que nós três sofremos aqui, né? Então, sofremos muito E também não se esqueça de Se inscrever no canal aqui embaixo Também se inscrever no canal da Clara Que eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo E eu também vou mostrar Também vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Que eu fiz O desafio do Jelly Belly Com a minha amiga Mari Então, um só um beijo Cheiro de Jelly Belly Tchau